De Bermada, Ciclone, no peito Armani sabe diferenciar No asfalto, favela, ruas, a viela, sabe como chegar Humildade é a essência da sobrevivência, devagar tu chega lá Se ninguém te atrasar e você não pisar, a vitória vai cantar Tô mandando papo, chega as culaxes, meu espaço vim pra conquistar Muitos vão criticar, falar mal, comentar, meu ibope só tem aumentar Se chegar devagar, mostra representar, meu conceito já é de ganhar Tô longe do perreque, só quero progresso, a família tem uma prosperar É o bolhão no vocal, solto o beat legal, atabaque, bota pra tocar Menino sonhador, apesar de cantor, bota fé no futuro Não seja apelidade, a dificuldade ele quer conquistar o mundo Menino sonhador, apesar de cantor, bota fé no futuro Não seja apelidade, a dificuldade ele quer conquistar o mundo Menino sonhador, apesar de cantor, bota fé no futuro Não seja apelida de a dificuldade, ele quer conquistar o mundo De Bermara ciclone, no peito Armani sabe diferenciar No asfalto favela, ruas a viela, sabe como chegar Humildade é essência da sobrevivência, devagar tu chega lá Se ninguém te atrasar e você não pisar, a vitória vai cantar Tô mandando papo, chega as culaxes, meu espaço vim pra conquistar Muitos vão criticar, falar mal, comentar, meu ibope só tem aumentar Se chegar devagar, mostra representar, meu conceito já é de ganhar Tô longe do perreque, só quero progresso, a família tem uma prosperar É o bolhão no vocal, solta o beat legal, a tabaque, bota pra tocar Menino sonhador, apesar de canto, bota fé no futuro Não seja apelida de a dificuldade, ele quer conquistar o mundo Menino sonhador, apesar de canto, bota fé no futuro Não seja apelida de a dificuldade, ele quer conquistar o mundo Menino sonhador, apesar de canto, bota fé no futuro Não seja apelida de a dificuldade, ele quer conquistar o mundo Caralho de Genobru, é tanta produção chave Que foi o chaveiro da quebrada tudo, entendeu nada